Jorandira Poxa. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tá cansadinho, sabe? Tá cansado? Eu gravei dois DVDs, segunda e terça. Ah, é? E quando lança? Então, ainda não sei, mas eu acho que vai dar aqui uns 30 dias. E quantas receitas cada um? Eu não... assim, acho que um tem... Um deve ter, assim, entre recheios e massas, mais de 5, 8, 10. Ah, que legal! Só que eu só não posso falar os temas ainda. Não, não, tudo bem, não vou te perguntar. Ah, já estão copiando, né? Ah, nem falo isso, meu filho. Ah, bárbaro. Mas também só se copia o que é bom. O que é bom, né? É. A minha frase do dia é... Qual é? Não espere de mim o sorriso, se eu te posso só te dar a verdade. Isso, muito bem. Boa frase essa sua. Ó, gostei. Combina com você. Combina, tem tudo a ver. Ó, vamos começar pela massa? A gente vai falar só os ingredientes, tá? A massa já tá pronta, a gente vai explicar. São 3 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Isso. É só bater os ovos inteiros com açúcar. Deixo aumentar bastante. 10 minutos. Tá, deixa aumentar bastante, desliga e coloca a farinha. Só isso, não tem fermento mesmo. Não, não tem. É aquele bem pandeló, pandeló. Tá. E se você quiser fazer de chocolate, coloca 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Coloca numa forma, ele não vai ficar muito alto. Então, ele dá um aro de 25. 25, né? A cada receita, se você quiser dois discos... Eu faço duas receitas. Faz duas receitas, dá pra dobrar. Tá bom. Tá bom? Vamos fazer também uma mousse de chocolate branco. Os ingredientes, ó. 100 gramas de manteiga sem sal, manteiga mesmo. 400 gramas de chocolate branco. Aqui a gente já derreteu pra adiantar. 4 gemas passadas pela peneira. Meia xícara de chá de... Gente, isso é marca, viu? Só avisando. Isso é marca. É isso. Vocês ouviram o que eu tô falando? Tem que tirar do GC, porque é marca. Ó, depois 200 gramas de creme de leite. 3 xícaras de chá de chantilly. Uma colher de chá de essência de baunilha. Duas colheres de sopa de rum. E duas colheres de sopa de gelatina branca sem sabor. Esse açúcar é aquele que é bem fininho, sabe? É. Isso, de confeiteiro. Fora de São Paulo tem outras marcas, sabia? Tem, é. Mas aqui em São Paulo não é essa. Aqui só tem que se encontrar só essa. Não é aquela que tem amido de milho. Não, aquele é o açúcar impalpável. É. Quem... É açúcar de confeiteiro. Quem não tiver ovos pasteurizados, então tira a gema. Quem tiver, pode usar. Tá, tá. Se for pra sua residência, você é que escolhe. Com ou sem salmonella, aí você corre o risco. Eu como. Já vi você falando aqui, eu como. Pra vender, eu falo que não pode. Agora, cada um sabe o que faz da sua vida. Mesmo porque a gente come fora de casa e a gente não sabe o que acontece por aí. Sabe o que eu sempre falo com meus alunos? Nós vamos naqueles restaurantes por quilo, no shopping, às três, duas e meia da tarde. Quantas pessoas passaram por ali, naquelas colheres e já puseram os dedos na cabeça? Ave Maria. Vamos lá. Bater a manteiga, o açúcar e a gema. Tá rapidinho. Vamos lá. É isso aí? Tá. A vantagem de bater com esse açúcar fininho é que ele fica cremoso, rapidinho. Rapidinho, né? Com açúcar normal, demora mais. Porque tem que derreter aquele açúcar, né? Se não, pega o açúcar e bate no liquidificador. Tá bom? Fechou. Agora, o que eu vou fazer? Vou aproveitar aqui. Já coloco o chocolate. Vou colocar o chocolate. Eu não preciso fazer a temperagem nele, não, né? Só derreter um bom chocolate branco. Tá. Lembrando que fracionado não é chocolate. Não, é cobertura, sabor chocolate. É cobertura, sabor chocolate, cheio de gordura hidrogenada. Isso mesmo. Tá? Será que vai comer uma gordura? Come uma gordura boa. É, pois é. E sabor, né? Que também não tem igual, né? Já vou colocar a gelatina. Aqui a gente vai ter uma mousse bem leve mesmo de chocolate, né? Colocar o creme de leite. Tá. Fiz, eu devo mistar? Eu pus ali, mas ela tá com o cabo sujinho. Por isso que eu levei. Tá. Agora, a baunilha. A baunilha. O que você vai comer tem bastante rum, tá? Tá bom. Eu caprichei no rum. E, gente, quem não quiser colocar bebida, não coloca, mas ajuda até a conservar mais, né? Sabe tudo, sabor. Ó, só bater um pouquinho agora, devagarzinho. Eu sou pela lei do menor esforço. Entendeu? Ó lá, mas ficou fácil. Ficou. Agora, vamos lá na mão. E o melhor, gente. Quando a gente usa a batedeira do jeito certo, na velocidade certinha, fica homogênea. Isso. Fica mais leve. E aí, você não vai ter espirrando também pra tudo quanto é lado. É, nem pedacinhos disso ou daquilo, né? Isso. Agora, a gente vai colocar o chantilly aqui. Se eu quiser servir essa mousse só com a mousse mesmo, coloco na tigelinha, né? Coloco na tigelinha e pode diminuir a quantidade de gelatina. Tá. Tá? Põe o quanto de gelatina? Uma colher só. Ah, pouquinho. E quem for trabalhar com chantilly industrial, põe uma colher só. Tá. Agora, o legal dela é a cremosidade. E você usa a mousse também como cobertura? Eu uso ela, foi todinho, ó. Eu coloquei bolo. Sabe que eu cortei esse bolo? Vai estar meio feinho, né? Não achei feio. Eu corto ele pra ele ficar menor que o aro. Aí, quando eu puxo, não tem bolo nas laterais. Ah, o bolo fica só no centro, né? Só no centro. Olha lá. Vamos colocando aqui. Aqui as frutas, olha, você tem pêssego em calda. Eu tenho abacaxi e morango. Você pode colocar o que você quiser. Mas o abacaxi em calda também? Em calda. E morango fresco. É, mas se você quiser colocar o abacaxi cozido, cara, fica mais gostoso até. Tá. Agora, com o morango, a durabilidade dele é bem menor, né? Então, você tem que achar o morango bom e dar na geladeira uns três dias. Tá. Só não pode congelar. É porque senão ele dissora, amolece. Isso. É todo esquisito, né? Tem que cozinhar ele antes, né? Uhum. Agora, olha a delícia. As frutinhas. As frutinhas. Não pode picar muito pequenininha, não. Senão tem que perder, né? Não, sobe todo, né? Deixa eu pegar isso. Você nem sabe direito o que você tá comendo, nem encontra. Olha lá. Dá uma olhada. Ai, tem pêssego junto. Pêssego, abacaxi. Se quiserem colocar coco, podia colocar coco. Parece uma salada de frutas quase, né? Olha a textura dessa mousse. Olha. Dá vontade. Eu vou provar. Eu falei, ia dar vontade de provar. Não, eu vou aproveitar. Vou provar só a mousse. Deixa eu ver. Hum, como ela desmancha. Desmancha, né? Gente, que delícia de mousse. Não é gostosa? Nossa. Agora, uma coisa bem... Eu tô fazendo uma coisa, assim, bem... Não é fácil. Mas, assim, uma coisa bem daquela tradicional, que tem chefes e curadores que nem gostam, que nem eu uso muito. Mas eu resolvi fazer isso com cara bem assim de antigamente. De família. Isso. Peguei a latinha de pêssego, a calda, e vou molhar o bolo. Ah, mas acho gostoso molhar o bolo com calda de pêssego. Deixa eu ver. Relembrar é viver. Olha lá. Tanta gente passa tanta dificuldade... Gente, a gente faz uma caldinha de água com açúcar pra molhar o bolo. Agora, tá boa. Tá boa? Deixa eu experimentar também, não experimentei. Vê que delícia que tá essa sua mousse. Olha, você arrasa, hein? Tá boa. Tá mesmo. Você põe na boca, ela faz assim, ó. E nem durinha, tá, hein? Não tá. Muito bom. Ali vai estar um pouquinho mais firme, porque eu falei pras pessoas, assim, não coloque um bolo na geladeira. Aí as pessoas guardaram o bolo na geladeira. Eu sei como é. Entendeu? É que hoje a bruxa tá solta. Eu falei, o bolo não é pra ficar na geladeira. Por quê? Porque o jurandir já pega o bolo e põe mais gelatina pra ele ficar... Pra segurar. Quatro horas fora da geladeira. Aí os fofinhos põem na geladeira. Os fofinhos põem na geladeira. Então os fofinhos não vão comer bolo agora. Não mesmo. Nenhuma colher. Nenhuma. Nada, nada, nada. E a gente é... Ó, tá vendo que o pandeol tá menorzinho? Tá? Porque quando você faz um bolo mousse, é bem importante que você coloque mais gelatina pra ele aguentar fora da geladeira. Ah, sim, porque senão ele não vai conseguir, vai desmoronar, né? Só que se você tira da geladeira e já come, não fica bom. Tem que esperar um pouquinho, né? Sempre. Uma, duas horas, dependendo da temperatura ambiente. Ah, sim. Né? Então tire o seu bolo mousse uma hora. Se eu tô morando em Santos ou em São José do Rio Preto, e 40 minutos, 30 minutos antes é o suficiente, cara. Porque é muito calor, né? Nessas regiões. Agora o resto... E aí você vai levar pra geladeira por quanto tempo? Oito horas. Oito horas? Isso. Tá. Daqui oito horas que eu vou poder desenformar e ele já vai estar coberto, tudo prontinho. É, prontinho. Só servir. Pra provar, né? Ó, que beleza. Agora eu vou alisar ele com uma colher. E fecha com filme plástico. Isso. Geladeira. Geladeira. Doze horas. Se você for congelar, não põe morango, tá? Só põe morango cozido. Tá bom. Tá bom? Olha que lindo. E o custo dele é baixo, né, Jurá? Super baixo. Não é alto. Opa, eu vi o telefone caindo. Que delícia. Eu tava pegando o telefone. Quanto que você acha mais ou menos o custo? Olha, aproximadamente no máximo uns 18 a 20 reais. Muito bom. Deixa eu comer agora, vamos ver. Prova. Vou aproveitar, vou seguir. E não parece aquele bolo só chantilly. Olha isso. Até que não ficou durinho, né? Porque tava gelado. Não tá ótimo. Gente do céu. E não é muito doce. Não tá com cara de bolo de interior? Tá. É uma mãe de antigamente? Uhum. Até eu tô comendo hoje, ó. Uhum. Nossa, muito bom. Sabe que esse bolo não só é bonito, mas é gostoso? Porque, sabe aquele desafio do chefe? Uhum. Já assistiu? Já. Cada bolo horroroso é bonito, mas você nunca vai comer um negócio daquele? Parece duro. Menos aquele... Bolo não pode ser bonito, mas é gostoso? Tem aquele chefe que faz aqueles bolos bem, como chama? Aquele chefe americano lá que... Aqueles bolos montadíssimos. Isso, mas aquilo ali é treva. É treva. Uma massa dura. Você viu cada tapão que eles dão naquela massa e a massa nem se mexe? Pois é. Quem vai comer um bolo daquele tem que comer bolo gostoso, gente. É bonito. Também acho. Enquanto isso, eu também... Olha, tá bom, né, Cátia? Também, tá ótimo. E os cursos? Olha, estão ótimos. Olha como é bom. Mas o bolo hoje tá melhor. Tá ótimo. É um espetáculo. Olha, na verdade, a gente tem um curso super especial. Do quê? Semana que vem em Santos. Você vai fazer seu cupcake, você vai fazer seu brigadeiro gourmet, você vai enrolar seu brigadeiro gourmet, você vai decorar seu cupcake. Mas peraí, mas vai ter espaço pra todo mundo cozinhar, assim? No máximo 12 pessoas. Hum, que legal. Tem poucas vagas. É uma escola que tem nome de queijo, né? Então, está na minha fanpage agora. É só você entrar lá, Jurandir Afonso. Tá. Muito bom. E tá na fanpage o nome da escola direitinho, tá bom? Tá. Ou pode ligar, mas eu não me lembro o telefone. A fanpage qual é mesmo? É Jurandir Afonso. Olha eu pegando o telefone agora. Pega aí, melhor. É 013, né? Só que eu não enxergo também. Eu enxergo. É 3062-1999? 3062-1999, isso. 3062-1999-13, fala... É 013, Santos. É um curso que eu não estou dando em São Paulo, só em Santos. Porque você, são 12 pessoas, você vai trabalhar, você... E depois você leva tudo pra casa. Liga e fala com o Fábio. Fala com o Fábio. Tá gostoso, né? Não, tá ótimo. A única coisa que me cala é uma comida gostosa. Olha que delícia. E engraçado que não ficou doce, ficou, Cátia? Ele não ficou doce, né? Então, foi uma homenagem, não sei o nome da telespectadora, ela falou pro Vitor e aí ela fez um bolo de chocolate branco. Se eu quiser fazer essa mesma música com chocolate escuro, substituo, né? Substituo, pode colocar na quantidade meio amargo e pode aumentar um pouquinho o creme de leite. É com muito pesar que eu largo o meu pedacinho final de leite. Você tá linda, morena. Obrigada, viu?